Olha, faz o que quer o Matheus, o homem do jogo, a bola tinha que cruzar toda a extensão da área e chegar nele, o maestro, o cara do jogo, Balotelli, o Balotelli faz a alegria e pode ser o gol do título do Verona Rubens, tiriri, Malacu, Tavi, Uvo, Verona 4, Mineirinho 1, olha Rubens, está se inscrevendo, uma goleada no estádio Independência, o Verona e a torcida já grita, é campeão, é campeão Rubens, outra vez pegando a bola aqui, só dá o tinto do Verona, entrou camisa 16, Bruno Delo, verdade, entrou 16, Bruno, ou seja, jogador da extensão e de velocidade, Rubens. A equipe do Verona, vai jogar muita bola, toca a bola ao Clé, toca a bola de novo o Ita, trabalha ela, não tem pressa, agora o Gordesco pega essa bola, Thiago, é o Thiago, trabalha a Thiago, o pessoal vai botar agora de novo aqui no Raí, é o Raí, segura ela, Raí, chora da torcida, tocando agora de novo aqui no Bruno, é o Bruno, manda essa bola na frente, vai tentar pegar aqui o Ripe, é o Ripe, vai botar o Balotelli, vai nascer, vai nascer, vai no título do Verona, o Balotelli errar tudo, o Balotelli, o Balotelli já cortou, saiu com bola e tudo, é tiro de meta para a equipe do Mineirinho. Olha Rubens, não tosou a velocidade da bola, com isto saiu com bola e tudo o Balotelli, informando o GF Anúncios. É isso aí, Delo Lima, tempo de jogo, atacadão dos planos de Belo Horizonte, né, amor? Olha Rubens, nós temos 35 minutos, Se o Mineirinho quiser sonhar, informando o GF Anúncio Esporte. É agora, tocou, tido Mineirinho arraçudo, chegou aqui, vai nascer o gol, é agora, é agora, passou um, passou um, passou um, o Arbaca, pênalti, pênalti, pênalti para a equipe do Mineirinho Delo. Olha Rubens, esse eu achei muito maroto, esse pênalti assinalado pelo Thiago. Ô Thiago, muito bem na partida e sequer escrevi o seu nome na narração. Vai pegar Kaique, a equipe do Mineirinho querendo descontar, a expectativa aqui tem muito jogo, é o Mineirinho querendo descontar, é agora, o goleiro Thiago vai pegar, é agora Kaique, camisa 23, é o Kaique querendo colocar o Mineirinho dentro do jogo, falta muito tempo, é o Kaique, a expectativa, é o Kaique, chegou o Kaique, bateu, paga no saco, gol! É do Mineirinho, gol! Caique, 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 paga no saco, em cima do Verônio Sabaraty, o Mineirinho acordou no jogo do Anulimar. Olha Rubens, pode ser que seja muito tarde, mas o Mineirinho é Mineirinho, ou seja, come pelas beiradas. Olha Rubens, foi me levantar, sabe por que Rubens? Vai sair o Balotelli, e você sabe por que Rubens? Não! E está entrando com a 22, o presidente do clube, ou seja, um placar de 4 a 2, 37 minutos, o presidente tem que jogar. Como é que ganhou o presidente dela? Sirley! Sirley! Sirley, entrando aí nesse momento, para fortalecer a equipe do Verona. Pegar a bola de novo, agora de novo, vai trabalhar a bola de novo, é o Euripe, é o Euripe, passou um, passou um, tapa no fio, é falta! O Jean deu um soco na cabeça do Euripe, e o pau vai quebrar dela. Olha Rubens, o pau está, e começou a cantar na casa de Tonha. Olho a olho, teste a teste, e a arbitragem só observou, só observou. O banco de reserva do Mineirinho vai à loucura com o quinto árbitro, o Júlio Nesta. Vai pegar Bruno, camisa 16, é o Bruno, toda a equipe do Verona dentro da área. Sirley, tem Sirley, temos aqui Rafael, toda a equipe dentro da área, e também Asif, todos dentro da área, aqui tentando, aqui, nesse momento. O Gordelinho de Geleia, coloca dois na barreira, dois Sirley dentro do campo, Sirley carequinha da equipe do Mineirinho, Sirley gordinho aqui da equipe do Verona. E tomou o cartão amarelo, treinador da equipe do Mineirinho, Delo Lima. Não, não, Rubens. Expulsou! Está expulso o Bruno, camisa número 7 da equipe do Mineirinho. Expulso no banco por reclamação, Rubens. Está certo, vai pegar aqui agora de novo, quem pega aqui agora de novo é o Bruno. É o Bruno, expectativa aqui na equipe do Verona. É o Bruno, é o Bruno. Bateu o Bruno, bateu muito fraco, e a bola nem levou perigo para o goleiro Geleia. Olha, Rubens, sem tesão algum para bater esta falta. A bola subiu, sem perigo algum para a equipe do Verona. É o Jean, é o Jean colocando a bola no chão, o Jean está perdendo, Jean. Tem que botar velocidade, agora voltando a bola de novo no Léo. É o Léo tocando agora de novo, que é agora no dia menor. Dia menor tendo a botar velocidade, agora voltando a bola de novo. Agora tem algum toque bonito, vai botar velocidade. Outra jogada bonita, vai agora, jogou. Vai dar seu terceiro gol, é agora o Catanha. É o Catanha, limpou um, limpou dois, bateu o Catanha e deu. Na trave! Na trave! Mas é o Cirlei, segurando o Cirlei, tem tocado, o Catanha, a bola saindo. É tiro de meta para a equipe do Verona. O Catanha, debrou o zagueirão, escolheu o campo e mandou no poste dela. Olha, Catanha, você despediçou de colocar fogo na partida final. Ou seja, um gol perdido que não se pode perder. Com isso, alimenta o Verona, Rubens. É o Dedé, tem que trocar essa bola agora, Dedé. Toca agora o Cirlei, é o presidente, é o presidente da equipe. Agora falta do Cirlei! Olha, Rubens, falta está marcada. E o Cirlei ainda arruma confusão. E com isto, com menos de dois minutos em campo, está amarelado. O Cirlei bate boca, o Cirlei bate boca. Porque futebol, ainda ele não jogou. Está certo, Delo. É, pega a bola de novo aqui. Vai, 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 agora, pau. Tó, 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 volta essa bola, toca agora de novo aqui, agora de novo aqui. Tocando a bola de novo aqui, tem que trabalhar essa bola, toca agora de novo aqui. Voltando agora no Baú. Baú tenta tocar, toca agora de novo, vai levar essa bola, leva um, leva dois. É, agora se tocar é perigo. Empor um, empor dois, marcado para o Hítro, fez um cruzamento. Agora, chegou o Catanha, pega, Thiago! Que meninada do Mineirinho, hein? Botou fogo no jogo, time do Mineirinho, Zelo. É verdade, com as mudanças do tio Zé, botou fogo. Ou seja, o Mineirinho é todo o ataque, Rubens. Outra bola, pegando a bola de novo aqui, o Cirlei, segura aí a Cirlei. Olha o carequinha, Cirlei, daqui do Mineirinho. Tenta tocar, tocou agora de novo aqui no Pachá. É o Pachá, tenta trocar essa bola, Pachá vai tocar a bola de novo aqui. Vai voltando agora de novo no Baú. É agora o Baú, tenta trocar, é agora o Baú. O Baú vai tocar, vai tocar agora o Felipe. Não vai tocar, é agora, leva a bola de novo, Baú. Volta a bola de novo, tocou agora de novo aqui no Tó. É o Tó, camisa 20 Tó, vai ter que tocar no Cirlei. Toca no Cirlei, Tó. Agora toca, tocou no Cirlei, subiu, meteu a cabeça do Cirlei. É agora, subiu, derrubou o Catanha. Mete a cabeça na bola. Atos e escanteio para a equipe do Mineirinho. A pressão é grande, Zelo. É verdade, pressão muito grande do Mineirinho. Quer diminuir o marcador. E com isso, soltar fogo na partida. Bateu, Pachá, Pachá, agora o Tó. É o Tó, soltar para a cara do Tó. É agora o Tó, é agora o Tó. Bate, estourar no Tó. Perdeu o tempo do Jô, Tó. Caiu, é agora. Se tocar é perigo. Vai tocar no Rafael. É o Rafael. É agora o Rafael, pegou a bola. Vai dar seu tiro de misericórdia. É o Rafael, o gol do presidente. Se tocar para o presidente, é agora o presidente do Tó. É o Dedê, vai fazer o Dedê. Dedê limpou um, limpou dois. Bateu o Dedê. Golaço. Gol. É do Verona. Gol. Dedê, Dedê, Dedê. Pachá no saco em cima do mineirinho. Um golaço, ouvintes da Rádio Imperatriz. A Rádio do Futebol Amador de Minas. Dedê, Dedê, Dedê. Verona, campeão de Belo Horizonte. Dedê, quebrou o goleiro. Fez o que fez com a zaga e saiu para o abraço. Um gol que vai ficar na história do Independência. Dedê, Dedê. Verona, campeão 2019. Olha, Rubens, a qualidade do Verona não se discute. Olha, um gol antológico do Dedê. Veja o que diz. Vibrou o goleiro e na saída tocou. Ou seja, fez o que diz. Vai nascer o que? O sexto gol. É a goleada. Se passar pelo Jean é perigo. É agora. É o presidente. Vibrou um, limpou dois. Chega de tempo do Bernardo Jean. O jogo tá bom. É agora o Jean. Tenta tocar. Toca errado Jean. Agora quer pegar a bola de novo. Tem que trabalhar a bola de novo aqui. Trabalhando a bola de Rafael. É o Rafael. Segura. É o Rafael. Tenta tocar. Tocou agora o Rafael. Tenta voltar essa bola. Tocar agora o Dedê. É o Dedê. É agora o Dedê. Fez o corta-luz. Vai nascer o sexto gol. É o Dedê. É o Dedê. Trabalha a bola o Dedê. Tem que trabalhar essa bola. Voltando de novo. Vai voltar na bola de novo. Aqui é agora de novo. No Bruno. É o Bruno. Tenta tocar, Bruno. É agora o Bruno. Tem que trabalhar. É o Bruno. Volta a bola para o Bruno. Bruno. Volta a bola de novo o Dedê. Dedê tem que trabalhar essa bola. Dedê vai ter que tocar. Agora voltando a bola de novo. Tenta tocar agora de novo aqui no Raí. É o Raí. Manda a bola de novo. Vai nascer o sexto gol. É outro gol de novo. É agora. Bateu o Dedê. Abraventando. Bateando. Pra fora. O time do Verona está virado em pitacios do Lopes. Só dá a Verona, Adelo Lima. Olha, Rubens, você descreveu muito bem. Só dá a Verona no ataque. Ou seja, o jogo está definido. Mineirinho tenta, mas a qualidade do Verona esbarra no ataque. Ou seja, faz o que quer em campo a equipe do Verona. Eu já digo, 44 minutos de jogo. Eu ouço em dizer, Verona campeão. É o Baú, segurando o Baú. O time do Mineirinho é muito raçudo, querendo descontar. Tomou muito gol na reta final do segundo tempo. É o Baú. Se tocar é perigo. É agora o Baú. É agora o Baú. Se tocar, não pega. Menor o Itro. É o Itro. Cai com a bola de tudo. O Rafa vai marcando. Escanteio pra equipe do Mineirinho. Outra vez o Felipe chegou ali discutindo com o Itro. Olha lá, Adelo. É verdade. A discussão se acalora. Ou seja, escanteio do lado direito. Catanha na bola. Tá certo. Jaqueline falou que achou a moeda de 5 centavos. Era 5 gols do Verona. Agora de novo. Agora passava. Até a verna que subiu. Agora mete a cabeça na bola. Agora pegou. Agora de novo. Agora vai ter que tocar. Vai ter que tocar. Vai tocar agora no Rafael. Vai nascer o sexto gol. É o Rafael. Botou velocidade do Rafael. É agora o Rafael. Chega de novo, Rafael. Tenta correr. Não corre. Agora o que chega na bola é a coxinha. Coxinha volta a bola pro goleiro. É o goleiro agora. É agora o goleiro de Geleia. Tá acabando o jogo aqui. O campeonato BH Módulo 1. Um grande festa. É o Módulo 1. O Rafael tá reclamando ali com o coxinha. Eu acho que o coxinha me desceu o braço no ruto do Rafael. Mas tem muito jogo aí pela frente. É agora o Felipe. Segura lá o Felipe. Tem que trabalhar o Felipe. Barcar pelo Itro. É o Felipe. Não passa pelo Itro. Melhor agora pro... É o Clésio. É o Clésio. Ele tocou a bola. Tocou a bola. O Clésio tocou no Raí. É o Raí. Tocou errado o Raí. Agora tocou de novo. Agora no Pachá. É o Pachá. Tenta bater. Baca emprestado o Pachá. Agora pegou o Clésio. É o Clésio. Vai voltar para a cidade. O veterano é o Clésio correndo igual o menino. É o Clésio. Se enxergar o Clésio. Voltou a bola. Vai gritando. Olha a torcida do Verona. É outra bola. Voltando de novo. Gritando campeão. É agora o Zocásio. Não toca. A pressão é muito grande. Pachá agora de novo no Asipo. Asipo deixou para o Dedé. Dedé não tem pressa. Tocando a bola. Voltou a bola ao Clésio. O Clésio vai voltar a bola. Tocou a bola no Dedé. Dedé vai trabalhar nessa bola. Dedé. A torcida do Verona está gritando campeão. Tocando a bola de novo aqui no Asipo. É o Asipo. Vai tocar agora no Uripe. É o Uripe. Não tem pressa. É agora tocou de novo no Ispo. É o Ispo. Tocou. É agora. Voltou a velocidade. Olha o sexto gol. É o sexto gol. Bateu. Mas chegaram. Chega de novo o Ispo. A bola saindo. É campeão para a equipe do Verona. Olha. Bate cabeça a defesa do Mineirinho. Não se entende. Por isso. 5 a 2 no marcador. Bate cabeça o Mineirinho. E a torcida já grita. Verona campeão. Vai pegar de novo o Rafael. Rafael tem que tocar no Bruno. Não tocou. Tocou agora de novo. É o Uripe. É o Uripe. Vai soltar para a cara do Uripe. Bateu. A bola vai saindo. É lateral para a equipe do Verona. A torcida do Verona está virada com alegria só do nosso lado aqui, Delo. É verdade. A festa já é tamanha dos atletas do Verona. Vai pegar a bola, Bruno. Minuto só dela. Eu lembro daqui a pouco você fala comigo aqui. É o Bruno tocou no Dedé. Que jogada bonita. Dedé. Muito inteligente, Dedé. Tocou agora de novo o Neocles. Neocles volta a bola. Tocou agora de novo o Bruno. Está dando tapa. Um jogo de futebol muito bonito. É o Uripe. Sai para ela. É o Uripe. Não tem pressa. Vai tentar achar o Rafael. É agora vai tomar no presidente. É agora o presidente impedido. Impedido o presidente de lei. Olha, Rubens. Na banheira com a toalha. Alguém tem que levar o sabonete. Está certo. É o Bruno. Tocando agora o Tóxico. Não é Tóxico. Tocou. Um gol. A Dibra muito bonita. Em cima do Neocles. Tocou agora de novo. Melhor para quem. Agora de novo o Neocles. O Neocles dá um tapa. Agora vão ter que tocar o Dedé. Tudo da bola agora. O Dedé. Do Neocles. Tem um tapa. Foi o Neocles. É o Neocles. E o Rafael está pedindo. É agora. Não passa. De novo. Pegou agora o Serlei. Serlei manda. É agora o Dedé. Segredito dividindo. Dá um chutão. O Jean para frente. A bola picou. Agora melhor que ele domina a bola. Bruno. Segura ela. Bruno tenta trabalhar. Tocou agora no Pachá. Pachá tocou agora no Serlei. É o Serlei. É o Mineirinho acordando o jogo. O Mineirinho não quer tomar essa goleada. Não. O Mineirinho é tradição. Vai tocar agora o Mineirinho. Sem mandar. O Mineirinho mete a cabeça na bola. Agora o Ítalo. É o Ítalo. O Ítalo deixou agora de novo para o Atos. O Atos deixou a bola na cadeira. Não precisa ser goleiro. É o goleiro do Thiago. Não tem pressa. O Thiago mandou na fogueira. É o Thiago que mandou na fogueira. Não foi nada. Vai nascer o terceiro gol do Mineirinho. Se tocar é perigo. Foi pênalti. O Atos não passou. Pensa seu. Vai no saco. Gol. É do Mineirinho. Gol. Caique. Caique. Mineirinho desconta. Olha Rubens. Só o gol que foi do Mineirinho. Olha. Nem os atletas do Mineirinho acreditam. Sabe por quê Rubens? 47 minutos e o árbitro 4 minutos. Baca no saco em cima do Verônio Tabarati. Um erro do goleiro Thiago. Tentou sair. Mandou o jogo. Comprometeu o seu lateral. É o Clécio. Gol na fogueira. Olha Rubens. Já se desinteressou. da partida. Ou seja. Encontra muita facilidade. A equipe. E termina. O Verona é campeão 2019. Termina o jogo, Zelo Lima. Olha Rubens. Termina o jogo. Ou seja. O... E está dando briga, Zelo. Já caminou. É verdade, Rubens. Pulou o alambrado. A vidraça. O torcedor da equipe do Verona. Com isto não pode. O segurança adentrou e tirou. Não pode. Futebol amador tem que se aprender. Aprender como? Se organizando e sendo profissional. Amador tem que ficar só na palavra. Só na palavra, Rubens. E o jogo termina. Verona, campeão 2019 de Belo Horizonte. E o torcedor está sendo retirado pelo segurança da Arena Independência, Delo Lima. É verdade. Tem que retirar. Ou seja. Lugar de torcedor é no campo fora das quatro linhas. Ou seja. O Mineirinho não aceita. Mas tomou um baile da equipe do Verona. Futebol não é isto. Muita superioridade da equipe do Verona. Rubão. Não saberíamos escolher os melhores em campo. Digo mais uma vez, Rubens. Não saberíamos escolher o melhor em campo. Sabe por quê, Rubens? Olha. Uma pintura de gol do Dedé. Em contrapartida, um Matheus. Delo Lima. E a equipe do Mineirinho está pressionando o quarteto de arbitragem. Olha, Rubens. Isto não adianta. O jogo terminou. O presidente do Mineirinho vai para cima da segurança. Ou seja, quer questionar a arbitragem. Olha. Vamos saber perder futebol, Amador. Vamos entender o que foi a partida. Ou seja, o que deixou a desejar o Thiago. Nada. Vou eleger o melhor em campo. O A da partida, Thiago Bicalho. Foi eleito para o meu voto o melhor em campo dessa partida. Rubens, eu peço vênia aquilo que você diz. Mas é como eu disse. Não posso deixar de premiar o Matheus com gols igual fez. Agora a torcida do Verona está quebrando o vidro do Independência da Camila. Filma aí para mim, por gentileza. E a briga está geral aqui embaixo dela. Olha, Rubens. A torcida do Verona se desentende com a segurança do estádio. Olha, precisamos mais uma vez dizer. Futebol, Amador, não é isto. Não é isto. Temos que ter cabeça no lugar. Ou seja, vamos valorizar o que fez em campo a equipe do Verona. Uma partida impecável. E agora, Delo, parece que o ânimo acalmou um pouco ali embaixo aqui da torcida do Verona. A torcida do Verona está abaixo da cabine de imprensa aqui. Então, agora parece que eles se acalmaram, né? Estão meio calma aqui. Mas não pode perder a cabeça. Vitória, né? Você não precisa descombinar com seus torcedores também, né, Delo? É verdade, Rubens. É isso que chateia o futebol, Amador. Ou seja, você vê torcedor querendo entrar dentro de campo. E não é por isto. Não é por isto. Torcedor é dentro da arquibancada. Dentro da arquibancada. Nesse momento, a Federação Mineira, através do presidente, vai entregar os troféus de bilhões, segundo lugar, primeiro lugar, segundo lugar. E um grande campeonato 2019, né, Delo? É verdade, Rubens. Um grande campeonato. É como nós dissemos nas nossas entrevistas àqueles que fazem o futebol. Está de parabéns à Federação Mineira de Futebol. Está de parabéns, em especial, o chefe do setor da capital, o senhor Marco Arthur. Ou seja, tudo o que foi previsto aconteceu. Tudo o que foi previsto aconteceu. Ou seja, uma festa de gigantes. Ou seja, não pode ser atrapalhada por dois ou três torcedores. Agora, a equipe do Verona vai abraçar seus torcedores aqui. Comemorando essa vitória importante aqui. Esse título que fica aí. Verona andou várias vezes pegando para a costa de ar, e essa vez verando aqui um grande título. Olha, Rubens, é como a gente diz. Verona se consagra com um grande título. Com um grande título. Um trabalho do Dida invejável. Com jogadores que ele foi buscar a base de muita conversa, muita amizade. E com isso conseguiu fazer uma família. Olha, o Dedé é criado em confidência. E foi para jogar no bairro Aparecida. Por que será? Porque se formou uma família na equipe do Verona Itamaraty. Com isso, campeão. Está certo. É nosso Delo Lima, nesse momento de grande emoção. A equipe do Mineirinho esperando para receber sua premiação de vice-campeão, segundo lugar do campeonato de Belo Horizonte. Delo Lima também na preparação. Daqui a pouco vamos também fazer muita matéria lá embaixo e trazer toda a premiação. Vamos nos despedir nesse momento, né, Delo Lima? Olha, Rubens, gostaria muito de poder, nesse momento, despedir dos nossos ouvintes. Olha, meu muito obrigado àqueles que nos escutam. Ou seja, o possível fizemos para esta grande narração esportiva. Olha, a emoção é nossa e a alegria é com vocês, ouvinte. Parabéns, Verona. Obrigado, ouvintes da Rádio Imperatriz. E como sempre digo, meu muito obrigado. E sempre, fiquem com Deus. É isso aí, Verona, campeão de Belo Horizonte, 5 a 3, hoje aqui no Independência. A Rádio Imperatriz tem mesmo momento, desejando a todos vocês um ótimo domingo, Feliz Páscoa, início de semana maravilhoso. Domingo, voltamos com o campeonato mineiro de liga e também nos campeonatos profissionais. A Rádio Imperatriz, a Rádio Esporte Amador de Minas. Fique com Deus e que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, juntamente com São Jorge Guerreiro, abençoe a todos vocês. Uma boa noite!